Bem, eu, para me apresentar, eu fui preso no dia 6 de abril de 1964, um dia depois de ser assassinado na base aérea de Canoas, o coronel Alfeu, coronel aviador, com mais de sete tiros pelas costas, assassinado pelo coronel Hipólito, que segundo Nelson Werner Exodré, por ocasião da campanha do Petróleo é Nosso, o Hipólito era major e já se sobressaía como torturador daqueles graduados, daqueles sargentos que faziam a campanha do Petróleo é Nosso e eram torturados nas bases aéreas do Nordeste. Isto se encontra na história militar do Brasil de Nelson Werner Exodré. Esta é uma grande oportunidade para mostrar e provar, diante da Comissão da Verdade, as perseguições que os militares democratas que se postaram contra o golpe militar, golpe civil militar, de 1º de abril de 1964, sofrem há quase 50 anos. Sofrem das mesmas coisas que foram denunciadas. Só que os companheiros da aeronáutica conseguiram colocar a mão nas portarias secretas, mas, infelizmente, a Marinha não tinha um almirante chamado Rui Moreira Lima que conseguiu isso para vocês. Mas eu nunca consegui continuar a minha vida de mar. Eu tive que entrar para uma faculdade nacional de Direito para poder tirar leite da pedra. E, até hoje, eu ganho meus proventos. Só. Não ganho mais nada da Marinha, dos poderes públicos. O resto eu ganho do meu trabalho como advogado. Temos hoje, como inimigos, não só os militares sucessores e conscientizados pelos golpistas, que servem no Ministério da Defesa, como também a AGU, que adotou todas as interpretações desdústulas, absurdas, desses militares que fizeram e conseguiram convencer alguns julgadores que sempre dão importância às alegações das contestações contra razões de recursos e recursos da AGU nos feitos que tramitam no Judiciário e que quase sempre terminam em repercussão geral com o processo com o Ministro do Supremo sentado em cima esperando que a gente morra. todos os ministérios, todos os ministérios, todo o ministério tem um órgão chamado conjunto, consultoria jurídica, parte pertencente à AGU. E hoje estamos em pleno processo de desanistia em face das ilegalidades praticadas pelos militares do Ministério da Defesa através da AGU via Conjur MD, Ministério da Defesa. No mês de novembro de 2002, foi publicada pelo Congresso Nacional, assinada pelo seu presidente, o então senador Ramos Tebet, do Mato Grosso do Sul, uma lei tida como regulamento do artigo 8º do ADCT, lei esta de número 10.559 e datada de 3 de 11 de 2002. A primeira anistia foi a da lei 6.683 de 79, seguindo-se a emenda constitucional número 26 e o artigo 8º do ADCT, a mais ampla de todas com a promulgação da Constituição Federal em 5 de 10 de 1988. 14 anos após, surgiu como por encanto a tal lei 10.559, como por encanto para a maioria. eu conheço como surgiu essa lei 10.559. Essa lei 10.559 foi conseguida pelos petroleiros, alguns militares graduados, junto ao tal de um advogado chamado Marcelo Normando, que era da coxia do senador Renan Calheiros, para, junto com o ex-deputado Urquim Raul, influir na comissão de anistia daquela época, que não era presidida por Paulo Abrão, para, a troco das indenizações, eles ganharem dinheiro. Duvido que tenha algum petroleiro aqui. Se tem, levante a mão. Então, todos estão satisfeitos. A história é esta. Então, 14 anos após, surgiu como por encanto a lei 10.559, instrumento para a prática de toda sorte de maldade e perseguições contra nós, militares democratas, e, por isso, caçados a partir de 1964, atingindo em cheio, inclusive, nossas famílias. proponho-me a falar sobre a legalidade da pensão militar, das quais somos instituidores, desde que entramos para as Forças Armadas. Eu sou instituidor dessa pensão desde 1952, ou desde 1955, quando eu fui declarado guarda-marinha. instituidores e de nossas promoções. São dois aspectos das perseguições por nós sofridas, há quase 50 anos, sem tocar na maior de todas o escandaloso genocídio e das mais bárbaras torturas contra o povo brasileiro que eu sustento. é uma quantidade de militares mortos, torturados, desaparecidos, compostos e graduações que me assombrou depois de uma publicação oficial. pensão militar, lei 3765, de 1960, e Estatuto dos Militares, com o artigo 156, que vigiou até 28 de setembro de 2000, VIDE, medida provisória 2.131, do ano 2000. Por quê? Porque o Estatuto dos Militares, que surgiu pela lei em 1980, pela lei 6.880, ela mantinha a lei 3765 em vigor, através do artigo 156, que lá está. Esse artigo caiu no ano 2000. Então, durante esse espaço, nós temos o direito das pensões militares, principalmente as pensões militares das filhas de qualquer natureza, que é essa que caiu em 2000, que foi mantida no Estatuto dos Militares pelo artigo 156, que hoje já não existe, mas o antigo existe. Ninguém é anistiado mais de uma vez sobre os mesmos fatos jurídicos. O que pode o anistiado fazer ante nova anistia progressiva, concedendo melhorias que a anterior não concedeu, é poder valer-se da nova para alcançar tais melhorias por ela consideradas. Tudo segundo o mandato de segurança 144, do ministro Vicente Sernicchiaro. Diz na sua emenda, anistia, leis sucessivas. A anistia confere direito público subjetivo a quem beneficiar. Nada impede, de outro lado, leis sucessivas, contemplar o que antes não foram objeto de modificação. De outro lado, o favorecido por uma poderá valer-se de outra lei, afetando progressivamente a relação jurídica. é por isso que nós fomos promovidos em 1985, porque a anistia de 79 não nos concedeu promoção. Ninguém é anistiado. Então, só uma vez. Se algum militar anistiado ou familiar requer as melhorias como isenção de imposto de renda, contagem de tempo de serviço ou outra qualquer, a AGU entende que o requerente anistiado vivo ou parente de anistiado falecido provoca a mudança de regime jurídico do anistiado. Entende a AGU e alguns julgadores que isso é correto, quando, na realidade, estão aplicando a retroatividade da lei. Numa lei de 2002, eles estão aplicando nos militares caçados e anistiados antes. E isso é uma ilegalidade em termos jurídicos, processuais jurídicos. Entende a AGU e alguns julgadores que isso é correto, quando, na realidade, estão aplicando a retroatividade da lei. O que é ilegal é, principalmente, nenhuma norma legal que não seja assinada pelo presidente da república, não tem poderes para tratar de regime jurídico. Como já foi dito, a lei de 1559 foi produto do Congresso Nacional e assinado pelo seu presidente, o então senador Ramos Tebet. Ao aplicar esta lei para mudanças de regime jurídico, trata-se de ato nulo de pleno direito, é o que eu entendo. Porque fere-se a própria Constituição Federal. Basta ler o parágrafo primeiro do inciso 2, letra F do artigo 61 da Constituição Federal, que aqui está. são de iniciativa privativa do presidente da república as leis que dispõem sobre militares das forças armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para reserva. Até como regulamento do artigo 8º do ADCT, porque essa lei foi proposta para regulamentar o artigo 8º. Até como regulamento, ela não obedece o preceito constitucional do artigo 8º, que também é constitucional, que dizem regulamentado por ela, em relação também às promoções dos militares aniciados e reincluídos em sua força. Não observa seu regime jurídico como lá determina, enfim, do artigo 8º. Respeitadas as características e peculiaridades das carreiras dos servidores públicos, civis e militares, e observados os respectivos regimes jurídicos. que é, só quem pode mexer nisso é o presidente da República. Ler a emenda, então, em relação à promoção, eu vou ler a emenda do acordo do ministro Veloso, coisa pequena, foi citado pelo coronel Baeri. Ementa, é o recurso extraordinário 165.438. É de 2005. Ementa, constitucional, administrativa, anistia militar, promoção, constituição de 1988, ADCT, artigo 8º. Um, o que a norma do artigo 8º do ADCT exige para concessão de promoções na aposentadoria ou na reserva, é a observância apenas dos prazos de permanência em atividade, inscritos nas leis e regulamentos vigentes, inclusive, em consequência do requisito de idade limite, que está no Estatuto dos Militares, para ingressos em graduações ou postos, que constem de leis e regulamentos vigentes na ocasião em que o servidor cívico ou militar seria promovido. Recurso extraordinário conhecido e improvido, porque esse recurso extraordinário foi impetrado pela União. em que o Brasil tem. Era isso que eu queria expor para vocês. É isso no momento que me aflige. Eu não tenho filha, mas uma quantidade de companheiros tem. O Baer tem. O Mins Carlos tem. E eles querem, na mão grande, nos roubar. Você tem, Lourival. E muitos aqui. E isso é uma ilegalidade pelo artigo 61 da Constituição Federal. Essa lei foi fabricada para gerar dinheiro no bolso desses vagabundos. Marcelo Normando, Greenhalgh e os petroleiros. Eu nunca recebi um tostão de nada disso. Só recebo e reprimendo. Muito obrigada a vocês. Aplausos Aplausos Aplausos